Fala galera, aqui quem fala é o Felipe, trazendo mais um vídeo de antiracido pra vocês. Faz 15 anos depois que o Sam morreu, né? Vocês viram lá na prisão. Se você não acompanha o meu outro vídeo, acompanhe, tá muito legal. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Galera, tem uma parte... Galera, eu pulei uma parte aqui do jogo, que tipo assim... Quando eu acabei o capítulo 2, tinha aquela introdução e tudo mais. Só que era só uma introdução, não tinha jogo nenhum. E também era muito longo a introdução, acho que é uns 5 minutos. Então, eu joguei, se não, até que meus vídeos estão ficando um pouco longos. Então, eu vou tentar diminuir esse tempo. É, eu achei alguma coisa. O que é isso? Sem ferrugem, minha cor. Acho que bateu nas rochas e se quebrou. Tá aí, tá murmurando. Foi mal. Parece um pedaço do nosso naufrágio. Acho que estamos quase. Tá me zoado, Drake. Tá me zoado, né? Uma roda? Um caminhão? Hum... Ah, isso aí. Achei. Beleza. Como é que tá? Tá amassado, mas e tato? O que temos aqui? Foi amassado? Caraca. Certo, eu tô vendo a carga. Parece que a maioria das caixas tá aqui. Consegue me dizer quantas? Vou ter que entrar pra saber. Espera aí. Tá, vamos lá. Pronto. Parece que a maior parte ainda tá presa. Tá, tem uma, duas, três. Tá, pelas minhas contas, faltam duas caixas. Eu vou procurar elas. Espera aí. Que tal subir primeiro e pegar um tanque novo? A caixa deve tá por perto. Deixa comigo. Ah, achei uma. Tá presa. Ah, droga. A caixa tá presa embaixo da carreta. Faz o seguinte. Pega a outra caixa primeiro. Aí levantamos a carreta pra você. Viu? É por isso que você ganhou bem. É. Puxei a outra caixa. Uma já foi. Falta mais uma. Coloca ela na carreta. Estamos perto da sua posição. Certo, até mais. Certo, uma caixa já tá guardada. Bem na hora. A gente tá em cima de você. Vou descer o guindaste. Descendo. Ok, em posição. Encancha a carreta e aí a gente levanta ela. Ok, peguei o carro. Vou prender em volta de um dos eixos. Acho que rolou. Sim. É, um já foi. Se liga, cuidado com o oxigênio. Ah, tudo bem. Foi, segundo. Ok, a carreta tá presa. Tudo pronto. Beleza. Sai de perto. Vamos levantar. Quando você quiser. E vamos subir. Ok, é um suficiente? É, ótimo. Só não derruba em mim. Não garanto nada. Ok, peguei a outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. E aí, é isso aí. Tá, então. Tá, então. Então galera, pelo que eu entendi, o Nathan virou um mergulhador. A profissão dele, né, ele é mergulhador e fica catando socato debaixo d'água. Olha essa belezura. Como você tá? Melhor agora que eu saí do rio. Eu vou fedeir a peixe por uma semana. Olha os braços do senhor. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Tô aguentando. E aí, pessoal? Caraca, o cara é forte. Então já deu pra ver que o Nathan envelheceu, né? Pelo tesouro. Olha a boa. O que você acha? Pronto pra outra? Totalmente. Tá fazendo a gente ficar mal na fita. Tô fazendo vocês ficarem bem na fita. Ó, deu pra ver que ele deu uma envelhecida, né, nesses 15 anos. O governo tá contigo dez anos de atraso tecnológico. Vamos lembrar isso depois. Meu herói. Vem, vamos ver o que você trouxe. Aí que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Pegue uma folga. Não, não, valeu. Prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. O que você tá falando? E o trabalho de quinta? Ah, qual é? Não. Perdemos. Tá de sacanagem. Aí, a concorrência é forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Aí, valeu. Valeu. Olha só. Achamos cobre. Você fica surpreso de saber quanto vale essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada é comigo. Pular de bar em bar com vocês. Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. Cobre. Hmm. Aí. Aí. Nate. Nate. Espera aí. Ei. O que tá fazendo aqui? Ah. Presentinho. Presente? Que que é isso, cara? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Ah, não. Aham. O navio tá intacto. É. E a carga tá lá esperando. Você é persistente, certo, cara? A grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos a... O melhor cara. O cara em que eu confio. O único. Ele... Tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Faz-me dizer seu contato. Tem permissão? Não. Ele não tem permissão. Ninguém consegue permissão, tá? Claro que não. Nate. Não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão eu não vou. Nate. É grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não tô afim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra cá e pras crianças, tá? É bom. Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Hum. Você realmente fez o dever de casa agora. Reduziu a área de busca? Vai ser uma descoberta incrível. Filho da mãe. Não. Sem chance. Você vai com os outros. Quarto. Quarto capítulo. Uma vida normal. Parece que a gente tá no porão aqui. Isso. Eu escalei seu irmão maior um tempo atrás. Legal. Uma das coisas mais estranhas que já achei até hoje. Um dobrão espanhol encontrado num submarino alemão no meio da selva. Quem diria? Põe. Eu olhei o meu amigo. O Sr. Francis Drake leve um tiro pro Sully. Olha só a nossa. Ah, o Nathan. Não sei quem é esse. É a esposa dele. Encontrei isso na minha câmera antiga Achei que você ia gostar de ler Ah, de ter Foi mal Xambal Eu praticamente não conheci ninguém desse jogo Caraca, que legal Nossa Mania Ah, isso foi o que a gente encontrou na prisão A gente encontrou isso lá na prisão 15 anos atrás Tem uma mira de brinquedos Ah, mano Ué, a mira tá cravada Coloquei a mira errada Muita gente vai falar que eu não sei mirar agora Pode ficar tranquilo que no próximo vídeo eu vou mudar isso Esse vídeo só vai ter isso para tirar, eu acho Acabou todo mundo, não? Até mais Tchau Acabou Peraí, vamos ver se isso chega realista Eu vou tirar 4 bolinhas lá embaixo Vamos ver se elas vão descer Vamos lá Nossa Ali Ali As outras 2 bolinhas Caraca, cara Parece filme, mano O Neito no espelho bonitão Gatão Você ficou muito tempo lá em cima É, tava fazendo uma pesquisa É, aham Tá Beleza, vamos invadir a geladeira Olha, acertei Cerveja Cerveja Toma uma cervejinha Ah, a comida aqui Caraca, que comida é essa, mano? Nunca vi E... Pronto, ótimo Terminou? Terminei Ah Sabe, deve estar longo e com erros de digitação, mas pra isso que tem editor, né? Nossa, tô morrendo de fome Parece bom Pô, como foi de dia? Hum, o quê? Hum? Eu não entendi o que você falou Ah, desculpa Desculpa Como foi seu dia? Ah, foi um dia bom Um dia normal no paraíso Hum? Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio Hum É Pelo menos você pode nadar, né? Hum E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante Era um caminhão do começo do século XXI Que achamos Os nativos chamam ele de carreta Nossa, que legal Mas tudo isso é muito chato Me fala do artigo Bom Começou como um textinho sem graça Sobre turismo em Bangkok Mas aí, né? Eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista Porque Todo mundo Comentou na hora que a poluição tá densa demais Que dá pra sentir ela invadindo os pulmões Assim que você desce do avião Aí Bem interessante Tava É Interessante Qual o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Uhum Voos em Bangkok Oh, que povo de... É... Povo de... De Bangkok E... E a poluição E como não se consegue Pegar voo pra lugar nenhum E não se consegue respirar Uau Ah, desculpa Não, essa foi ótima Mas eu passei perto, não é? Num estado diferente Mas é, você passou perto O Jameson falou de novo do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia Olha, Nate Eu acho que você devia aceitar Sabe, eu não quero Sério Sabe, ele nem tem a permissão A gente combinou Eu não aceito mais esse tipo de trabalho Ok, mas ele... Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá Podia chamar o Sullivan Não vê ele faz o que? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero que você recuse por mim Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço Tá bom Eu vou lá lavar a louça Pera aí, eu lavo Não, pera aí Você lavo ontem à noite Não, você cozinhou Eu lavo, tá bem? Quer dizer Ao menos, ao menos Me deixa tentar fazer por merecer Deixa eu Te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é Nesse treco de jogo da TV Eu vou ultrapassar a sua pontuação Vai ultrapassar a minha pontuação No meu treco de jogo da TV É, acho que tá com medinho Não sabe nem o nome dele Nem preciso saber o nome disso Já te vi jogando Só pular, correr E eu tenho talento pra isso Ah, sério? Então, vai encarar aí Vambora Beleza, vamos nessa Caraca, mano No Playstation 1, meu irmão Putz É isso? Não Tem que carregar Carregar? Sim Isso tá demorando muito Você que é impaciente Quando a gente liga uma coisa A gente espera Ok? Vamos lá Tá O que que foi? Não Não, é que Como é que Como faz pra começar? É, só apertar o botão start É, eu sei Tá bom Entendi Ok Você tem que correr em direção à câmera Parei pra câmera E aperta a X pra pular Ok, corre pra longe daquela pedra O que é que a pedra tá atrás de mim? Só foge dele e pronto Não fiz nada pra pedra Usa o ataque giratório Que botão? Círculo Ataque giratório Tá Galera, eu não vou demorar muito aqui não Vou morrer aqui Você caiu no buraco De coisa que vamos pro jogo De verdade Tinha um vídeo que tá muito longo Eu teria saído do buraco Ele precisa aprender a escalar Escalar sempre foi útil pra mim Pula esse buraco Não, ele não pulou o suficiente Qual é o bordão pra pular mais longe? Última vida Vai com tudo Não, deixa comigo Olha o buraco Quando chegar ali no 70 eu vou parar Para de gritar comigo Tô incentivando Só a técnica do time Continua, continua O que que é que é uma raposa? Não, 70 eu paro Parece uma raposa Raposa de jeans O que? Já acabou? Você que pediu Tá de sacanagem Eu tava quase lá Dá pra tentar de novo E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada Vai começar a me zoar agora então? Pensa em modo chamado fácil Acabei de ligar ele É bem mais fácil É bem mais fácil Fica falando Fica falando O que que você vai fazer? Eu tô te avisando O que você vai fazer? Fala na vida real Me mostra Tô te avisando E aí, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você tá feliz? É, mas é claro E você? Hã? Sério? Vem cá Ainda não abrimos. Está fechado. É o Sam? Esse jogo está acabando de ficar mais incrível. Está fechado, Nathan. Meu Deus, Sam. Espera aí. Vai com calma. Vai com calma. Como? Eu pensei que você... Vi você ser baleado. Sim, você viu bem aqui. Nossa. Os médicos, eles, os médicos, eles me remendaram e me jogaram de volta para a cela. Sim, mas eu... Eu fiz ligações. Eu olhei por todo lugar. Tudo o que eu ouvi, tudo o que encontrei, confirmava a sua morte. Nathan, matamos um guarda, ok? Eles queriam que eu apodrecesse naquela cela e quase conseguiram. Nossa, você... Cara, se eu soubesse, eu teria ido atrás de você. Você teria voltado. Eu sei, Nathan. Eu sei. Mas o importante é que eu estou livre. Ei, ei. Você está bem? Preciso de ar. Não vai sair e me deixar para trás, vai? Eu... Eu poderia... É muito para digerir, sabe? Como... Como você saiu? Quando você saiu? Como veio parar aqui e me achou... Certo, certo. Vá com calma, tá? Senta aí. Quero saber de você, hã? De mim? É. Sobre o quê? Bom... Peguei para alguns contatos. Me contaram histórias bem loucas. Nossa... Que histórias? Baleado... Pendurado num trem descarrilhado no Himalaia. É... Isso... Aconteceu mesmo. Vamos, cara. O que eu perdi? Nossa... Por onde eu começo? Pela melhor parte. Tá... Certo, você se lembra do astrolábio que eu tinha, que pertencia a Sir Francis Drake? Sim, claro. O que aquela fulana roubou em Cartagena... É, Marloy. É, Marloy. Bom, eu rastrei ela e tudo o que eu precisei foi fingir minha morte. Parece fácil demais. Então, o que posso dizer? Outra cidade perdida, destruída... É... Saímos com vida. Por pouco. Inacreditável. Ficou até de manhã. O cigarro dele ainda apagou, não. Queria que estivesse lá. Não, é literalmente inacreditável. Você me disse que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada. Sim, comigo é sempre assim, eu acho. Mas sabe, eu peguei algumas bugigangas aqui e ali. Deu pra apagar o carro, a casa, a aliança de casamento. A aliança, eu tô casado. Não acredito. Helena, aquela Helena, minha esposa. Você precisa conhecer. Hoje à noite, jantar, na minha casa. Você vem pro jantar, eu conto tudo sobre você. Merda, preciso contar sobre você. Nathan. Eu tô cheio de problemas. Quê? Do que tá falando? Que tipo de problema? Nome Hector ao casar sua familiar? Sim, o chefão das drogas. Carneceiro do Panamá, certo? Por quê? É uma história de tanto, mas... Foi meu colega de cela no ano passado. E foi assim que eu saí da prisão. E aí, não valeu hoje? Samuel, vem cá. Ah... Escuta. Os guardas... Estão cantando. É, devem estar bêbados. Talvez. Mas estão contentes. Como podem com essa vidinha medíocre? O trabalhinho medíocre? É... Eles têm esposa esperando em casa. Enquanto nós... Sem ofensa. Nós temos ambições. E quando sairmos daqui... Elas nos levarão a lugares que esses idiotas jamais imaginaram. É, bom... Eu espero que Deus te ouça. O que você vai fazer quando sair daqui, Samuel? Isso se eu conseguir sair. Sei que você pode adivinhar. Eu sei. Mas quero que você me diga. Eu vou encontrar o maior tesouro pirata já visto. Esse que você já deve estar de saco cheio de ouvir. Ah, não. A lenda de Henry Avery e seus 400 milhões em joias e ouro. É o que me ajuda a dormir a noite. Acha mesmo que pode encontrá-lo? Se tiver oportunidade... Com certeza. Eu sou uma pessoa. Ambição. Como era a frase do Avery? Sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna. Me identifico com ele. Isso apareceu no primeiro vídeo, hein? Mas que porra é essa? Vai lá e assiste. Tá bem legal. Uma oportunidade única. Senhor Alcázar. Um gusto ver-lo. Saque-me de aqui. Uh. Que hacemos com ele? Samuel. Pronto para buscar sua fortuna? É. E? A gente vai jogar com o som? Vamos. Caraca. Meu Deus. Os demais estão em posição. Em caminho. Tudo vai de acordo com o plan.